SNTV, você usa derivados de testosterona ou somente testosterona? Testosterona é mais seguro do que os derivados? Depende, SNTV? Depende, porque a questão não é só segurança, né? A questão é o efeito que a pessoa tem. Tem paciente meu, por exemplo, em reposição hormonal, que ele se dá bem com determinado tipo de sal de testosterona, durateston, por exemplo. E esse mesmo paciente, quando acaba durateston, ele fica desesperado, porque ele vai usar o cipionato, o cipionato deixa ele mais irritado, faz cair mais cabelo, que é o deposteron, faz ele piorar a libido. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, às vezes, tem que mudar o jeito de utilizar a medicação para esse paciente se sentir bem, né? Então, é muito complicado você fazer essa avaliação e não transformar isso em uma regra. As pessoas querem muito transformar isso em regra. Ah, usa isso porque é melhor, usa aquilo porque é melhor. Não existe isso. Mexer com hormônio é complicado, porque cada pessoa tem uma reação diferente com o tratamento hormonal. Então, não existe protocolo, não tem essa. Ah, o protocolo, cara, não tem. Você vai pegar duas pessoas diferentes, com o mesmo problema, o mesmo peso, com a mesma rotina parecida, você vai dar a mesma droga e vai dar diferente. Então, não tem esse papo de protocolo. Por isso também que não tem aquela história de ah, um ciclo para iniciante. Pô, não tem esse papo. Aliás, é o que eu falei para vocês. Iniciante não devia chegar perto de esteroide, né? Devia ganhar capacidade física. Porque se você não consegue fazer sem o esteroide, você não vai conseguir fazer como também. A incompetência não muda. Né?